Boa noite, galera. Estou recebendo aqui no AP um dos maiores guitarristas que eu já tive o prazer de conhecer, de ouvir tocar. E ele é brasileiro, e ele está aqui pertinho da gente. O nome dele é Sérgio Rocha, com uma história enorme no blues, no blues rock nacional. E hoje vai estar prestigiando aqui o blues no AP, trazendo toda essa carga dele, parte do trabalho autoral, parte de covers bacanas aqui que a gente vai estar ouvindo falar. E quero apresentar para vocês. Bom, antes de mais nada, bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz de estar sendo prestigiado nesse projeto. E espero corresponder aí à expectativa da galera. E esse elogio que eu recebi aqui, porque eu não acho que eu seja nada demais. Eu sou só um professor de música que é apaixonado por música, por guitarra, desde muito tempo. Sabe o que é, Sérgio? Eu acho assim, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? A gente tem vários, aliás, grandes guitarristas. Porque no blues tem grandes guitarristas. A gente recebeu aqui um gigante, o Big Gilson, que você tocou com ele, né? Estava me contando aqui. Keniata, Marcão, Murilo, tanta gente boa que tem passado aqui. Mais um monte que eu já esqueci o nome. Mas, e cada um com a sua característica. Aí, para o gosto do Neube, especificamente, você tem um negócio muito bacana. Porque você toca blues, blues rock, mas você tem uma pegada bastante diferente, né, cara? Normalmente a galera está muito presa a pentatônicas. Tem um fraseado já muito comum do blues. E isso não é o que eu vejo em você, na verdade. Eu vejo você usar outras técnicas, assim, uma outra visão do mesmo negócio. Até por isso eu falo que o Blues na Pê está sendo um festival super legal. Porque a gente já teve blues funkeado, a gente já teve blues quadrado, a gente já teve um pouco, um soul com casquilho, que foi bem do meio de ser eu. Então, assim, há uma variedade muito grande. Vai ter o Sérgio Diabe, que é instrumental, assim, que tem um pé no blues, mais no Texas e um monte de coisa. B2 Regional, que faz um blues misturado. E você veio com esse blues rock, com uma pegada, com escalas diferentes, com... Posso dizer blues fusion? Sim, de uma certa forma é blues fusion, sim. Porque eu, na verdade, a minha maneira de improvisar não nasceu no blues, né? Eu sou um guitarrista que nasceu na década de 80, botando LP para tocar junto, para aprender a tocar, fora as aulas particulares que eu tinha de violão e guitarra. E os anos 80 foram riquíssimos, né? Pois é. De 70 e 80 foram riquíssimos. De música, mas de equipamentos, de acesso a equipamento para mim, por exemplo, foi muito difícil, porque, por exemplo, eu não tive grandes equipamentos, eu não tive internet, eu não tive aquele aparelho famoso que, na época, falavam que você mudava a rotação do disco para tirar a frase do guitarrista. Eu tinha que ir na rotação normal e tentar fazer na mesma velocidade. Mas, enfim, isso tudo foi um grande aprendizado e você... Quando você estuda as músicas de determinada banda, o estilo de determinado guitarrista, o importante é você entender a linha de raciocínio e incorporar aquilo no teu estilo. Então, como eu sou um apaixonado por música, não só rock, blues, mas todo tipo de música de qualidade, ouvindo muita coisa também que meus pais ouviam, de MPB, Caetano Chico. Meu pai era um grande amante de música erudita também, Tchaikovsky, Moza. Então, era uma misturada de tudo isso. Uma churrada de coisa entrando, né? E eu sou formado em música, então eu tive um contato com a música. Eu sou formado em licença de ator em música pelo Conservatório Brasileiro de Música. Tenho nível superior em música. Sou professor do município de música. Que maneiro, Sérgio. Isso eu não sabia. Fiz dois concursos. Sou professor na Nonacrê. Eu tenho turmas de segundo segmento do nível fundamental. E trabalho com teoria da música lá, história da música ocidental, história da música brasileira. Agora, como guitarrista, Sérgio, quem foi que mexeu com você assim? Cara, vou tocar guitarra porque, meu irmão, esses caras aqui me deixam maluco. Então, o Start mesmo foi, para mim, é o cara que eu falo que é Deus, entre aspas, né? Usando assim uma linguagem. Foi o Hendrix. Jimmy Hendrix, para mim, foi o cara que... Então, vou deixar ele aqui, ó. Tá ótimo. Porque eu tenho aqui o meu mini Hendrix, isso aqui que está sempre aqui trazendo energias positivas aqui para o meu aplicador. Com certeza. Porque, para mim, esse cara, ele mudou a história da guitarra. Entendeu? Eu tenho o maior respeito agora se foi um grande guitarrista que eu admirava também, que é o Van Halen, né? Ele foi embora. E eu, mesmo sendo de outra praia, eu identificava o Van Halen. Gosto de ouvir o Van Halen, o Van Halen, como queira. E eu gosto de ouvir algumas músicas, nem todas. Eu gosto do estilo dele. Ele tinha feeling. Ele mesmo com toda aquela técnica. Toda a técnica. Mas ele tinha feeling. A gente, quando vê um músico com um feeling, a gente sente. A gente não ouve, a gente sente. E era muito fluido, né, cara? Assim, na verdade, foi super curioso. Porque quando o Van Halen morreu, eu... Cara, eu adoro o Van Halen. Um dos meus sonhos era ver o Van Halen ao vivo. Todo rock em Rio eu faço campanha pra trazer Van Halen. Eu quero ver. Infelizmente, não verei mais. Mas eu sempre... Mas não era, assim, minha banda favorita, nem meu guitarrista favorito. Mas eu entendia muito o impacto dele na música. E, na verdade, é um cara que eu nunca vi ser repicado. Porque ele tinha uma naturalidade tocando tão absurda. Que mesmo quando você vê um cara sensacional, talvez melhor do que ele, até, tecnicamente, tentando fazer o que ele fazia, não é natural. Não, com certeza. Não é natural. Pra ele era... Ele, por exemplo, foi um cara que eu nunca tentei tirar. Tipo assim, ele, pra mim, sempre foi um cara muito imaculado. Sempre eu, nunca me atrevia. Falei, não vou tirar o Van Halen. Nunca me atrevia. Falei, esse cara é imaculado. Esse cara eu vou deixar ele aí. Porque ele... Não é porque seja difícil. É porque é um respeito que eu não sei te explicar. É difícil, tem coisa que você não explica mesmo. Não, dá pra tirar. Não, difícil é difícil explicar mesmo. É, é difícil explicar. Eu já toquei... Eu entendo isso, porque eu tenho isso com vários guitarristas. Cara, nem vou tentar, não vale a pena. Eu já fiz um trabalho com um cantor, uma vez que eu tive que tocar jump, tirar o solo de jump. Eu tirei, entendeu? Mas eu, tipo, eu não continuei essa onda de ficar tirando música do Van Halen. Porque eu gosto de ouvir, eu não gosto de tocar. Tem guitarrista que eu gosto de ouvir. Então, teve o Hendrix. E quando eu conheci o Mark Knopfler também, porque, veja bem, você tem uma banda de tributos. Tem o de Die Strait, que é o Heavy Feel, que vai tocar amanhã. Amanhã, galera, quando acabar a live aqui, corre que dá tempo. Vai lá para o Mississippi. É no Mississippi, não é? Lá no Mississippi, Delta Bar, lá na Gamboa, que vai estar rolando um Die Strait com o Serjão. E é, se você não viu, corre, procura na internet. É de mexer com as emoções. E é quarteto. A gente está fazendo a formação original do Die Strait por livre e espontânea pressão, porque a gente está sem tecladista. O nosso tecladista, infelizmente, não pôde continuar. A gente teve que apelar para a formação original, que é quarteto. Mas está muito legal. Eu me especializei, o Mark Noffler, eu me especializei, porque foi um guitarrista. É um guitarrista muito acessível para quem está aprendendo. Mais uma vez, hoje, várias louvas aqui, porque o cara realmente merece. Mas uma das poucas vezes que eu pude ver uma pessoa reproduzir um timbre tão próximo do Noffler, que não é tão simples, é limpo, mas não é simples de você fazer aquilo. Porque não é só a regulagem, é a mão. A mão, então, é difícil demais. E uma das coisas que mais me encantou no Mark Noffler é o timbre. Aquele timbre de extrato, da segunda posição, da ponte e meio. Aquilo, para mim, é o som da Stratocasta. Aquilo, para mim, me encanta. É um som, assim... Tem um estalhinho ali. Para mim, é a sensação... Tem gente que não gosta. Eu já vi que o guitarrista está falando para mim, pô, só está aquele som de pato, não está funcionando o computador. É, fala som de pato. Eu acho aquele som maravilhoso. Aquele som também da Stratocasta, do captador, do braço e do meio, também, que é a quarta posição. Quarta posição. É lindo. É o que eu mais gosto. É lindo, é. É lindo. Eu adoro o braço, mas quando eu quero esse som mais instalado, esse é o que eu curto. É lindo. Esse som é um timbre único. Só tem na Stratocasta. Você está entendendo? E eu amo a Stratocasta. Para mim, a Stratocasta era uma coisa assim, era um símbolo. Eu estava falando isso ontem com o Paulo. Vou pegar aqui, galera. Fica aí. Vai falando aí, Certo. Eu estava falando com um rapaz que toca amigo na Heavy Field, que a guitarra para a gente, a guitarra na época, na década de 80, para os garotos, o meu deve ter mais ou menos a minha geração, eu estou 49. 4x4, 4x4. Mais ou menos da mesma. Com cara de 30, 4x4. E eu estou com cara de 60. Mas está aqui ele, era um símbolo de, sei lá, era uma coisa imaculada, era um poder, era um super poder. A Stratocasta, galera, é essa guitarra aqui, é esse shape de guitarra que eu acho que é o mais perfeito que já foi feito, em termos de conforto, de tocabilidade. E quando a gente está falando aqui de captadores, são essas coisinhas que tem aqui. Uma galera que não é músico, que está assistindo, e a gente escolhe com essa chavinha aqui. Então, quando ele está falando dessa chavinha mágica, é essa posição aqui. Essa aqui dá um estalinho lindo na Stratoc, e é um som mágico. E eu, como você, sou fã de Stratoc. Inclusive, saiu num livro de design do século XX, dos melhores designs de tudo, de carro, de tudo que é coisa fabricada pelo ser humano, a Stratocasta estava excluída. Merecia. O Leo Fender, que não era guitarrista, fabricante das guitarras, ele era um gelo eletrônico, se não me engano, trabalhava com rádio e tudo, aí passou a fabricar guitarras. Enfim, mas aí vêm esses guitarristas, o Henderson, o Noffler, aí veio o Deep Purple, veio o Richard Blackmore, e veio aquilo que a gente estava conversando antes, também a observação dos outros instrumentistas que improvisavam. O John Lorde, no teclado, me chamou a atenção, a maneira de articulação das notas dele, a maneira de improvisar, a linguagem de improvisação. Você falou do Fuse, do Blues Fuse, porque eu sou muito pesquisador de sonoridade, de entender a linguagem de muitas outras, muitos outros gêneros musicais. Quem faz isso muito bem, o Scott Henderson tem um lance sensacional, né, cara? Sensacional. Eu tive o prazer de estar com ele num festival em Campinas, e eu dei canja com ele do meu lado. E nessa hora, eu não fico intimidado, eu fico contário, eu fico meio com raiva. Eu fico com raiva, eu falo, quer ver? Vou atropelar esse desgraçado. Olha aqui o que eu tenho pra você. Aí eu lembro que eu parecia que eu tinha 30 dedos, e a galera até vibrou, tá lá no vídeo. Na hora que eu fiz o só negócio, até vibrou, porque eu acho que ele ficou me olhando, tipo assim, o que esse gordinho tem pra mim? Esse cara aí, será que é isso mesmo? Muito bom, eu assisti ele no Canecão, há muitos anos atrás. Fora de série. Fiquei muito empa... Na verdade, tem uns guitarristas, cara, que eu descubro, quando eu vejo ao vivo. Assim, o Scott Henderson foi um que eu conhecia, mas quando eu vi ao vivo, caraca, assim, falei, meu Deus, o que é isso? Outro foi o Jeff Beck, cara, também, que eu curtia, mas eu não tinha um entendimento, acho que, completo do Jeff Beck, até ver ele ao vivo. Assim, caraca, meu irmão, esse cara é um monstro. O Jeff Beck é uma das grandes fontes do Henderson. O Henderson, ele buscou muita referência no Jeff Beck. O Jeff Beck é fora de série, é sensacional. É mágico. E eu sou apaixonado pela baixista dele. Ah, aquela menina? É, aquela menina, eu tenho ela no Facebook. Ela é sensacional. É linda, é linda. Para quem não viu, tem um, óbvio, se você puder pesquisar, tem um show do Jeff Beck no... Ronnie Scott, que é com ela tocando. Esse show é maravilhoso. Pesquisa lá, a galera vai lá, vocês vão curtir muito. Serjão, o que a gente espera para hoje aqui? O que você vai mostrar para a gente? Então, eu preparei um show com clássicos, né, do blues, que eu já toco há muito tempo, tem Eric Clapton, tem Fred King, né, tem a música que o Clapton gravou, do Fred King, temos aí Magic Sun, que é um guitarrista da década de 40, 50, americano, que o Robert Crane gravou também. Temos músicas minhas, do primeiro CD, e do segundo, né, autorais. Eu vou mandar um abraço aqui, Pedrinho Garcia, não sei se você está assistindo a gente, meu grande camarada, mais um que gravou lá também. Sim, gravou meu segundo CD, Pedrinho Garcia. Um abraço para o Silas aí também, que recebeu a gente muito bem lá no Trílio de Santa, enfim. Isso, exatamente, estúdio Cantos do Trílio, muito obrigado pela recepção, pela cordialidade. Então, são dois CDs que você gravou lá. Eu gravei dois CDs, né, que é o primeiro, que parece que o tempo não passou, que eu lancei em 2009, fiz o programa do Jô, na época, eu vou tocar essa música hoje aqui também, e tenho músicas também que eu fiz há muito tempo, que eu tinha uma banda, depois do Bazar do Blues, que era o Blues Power, né, que é uma música que eu gravei na época, e depois eu regravei também em solo, que é melhor esquecer, tá também, que é um blues que o Celso Blues Boy adorou, inclusive, que ele, esse, ele ouvindo lá, falou, essa é boa e tal. O Celso é um mito, cara. O Celso é um mito, a gente vai ter um tributo a ele aqui no final, porque ele realmente é, na guitarra brasileira, blues, assim, é uma fonte inesgotável pra mim também. E ele foi uma das minhas influências, que esteve lado a lado com os outros, com o Clapton, com o Noffler, com o Hendrix, o Celso, eu era um dos caras que eu botava o disco e tirava as frases. Talvez eu tenha aprendido mais frases de blues com o Celso do que com o Clapton, com o B.B. King. Não é à toa que você tem um tributo a Celso, que aliás, não sei se a gente já falou aqui, já falou? Não, acho que não. Não falou, vocês vão fazer. Não, mas você tem. É, o Celso tem um tributo a Celso. Eu fiz agora, esse mês, eu fiz semana passada, no Rock and Beer Bar, onde era o antigo Heavy Duty. Ou seja, mais uma razão pra gente amar o Celso, porque ele mantém viva a música desse grande ídolo de todos, assim, do rock brasileiro, não é só blues, não, porque o Celso, eu arrisco dizer que o Celso era até mais rock do que blues, assim, é aquele rock com uma pegada de blues muito forte, mas é rock and roll pra cacete, né? Com certeza. Bom, Serjão, seja muito bem-vindo aqui ao AP, eu espero que você se divirta bastante, que a intenção aqui é essa. Galera, ó, lembre-se, vocês vão poder contribuir, vai ter um QR Code, que tá lá no cantinho, que é pra doar para o músico, tá? Pra contribuir com o músico. Além disso, na descrição do vídeo, tem o número da conta, pra quem não quiser usar o PicPay, pode usar lá a conta que tá na descrição do vídeo. Vou deixar aqui aquele super agradecimento pros nossos apoiadores, que é o Grupo High Connect, que dá essa internet maravilhosa pra gente, que viabiliza essas lives acontecerem. o Mundial de La Bière, que é o maior evento de cerveja, que ali eles estão se preparando, agora estão loucos com o evento que eles vão fazer virtual. Delta Percussion, que vai sortear um par de baquetas durante a live. O Mississippi, que a gente já falou aqui, que vai sortear a drink aí durante a live. Então, fica ligado no chat, que esses sorteios são todos no chat. O Xanxan, que é o japa maravilhoso, que já já o Serjão vai detonar aqui, porque ele vem pro nosso pós-live. Então, vem um japinha maravilhoso do Xanxan. Se você quiser, pede, corre, que dá tempo de você comemorar o seu pós-live também. Você vai estar aqui embriagado de blues, de guitarra, e você vai poder comer um japa maneiro. A Comix, que é a tecnologia por trás disso aqui. Airsoft Rio, que são jogos personalizados de Airsoft. Se você que tá estressado, quer dar uns tirinhos por aí, sem machucar ninguém, vai jogar Airsoft. E a Clínica da Gávea, que também tá sempre aqui apoiando a gente. Galera, é isso. Fiquem ligados. O show já vai começar. Curtam bastante. Divirtam-se. Valeu? E se lembra, amanhã a gente tem a Nanda Moura, nesse mesmo horário, sete horas, começando aqui, shows aço. E domingo, o Maurício Saad. Então, final de semana, é todo Blues No IP imperdível. Curtam bastante. E quem puder compartilhar, compartilhe. vocês ajudam muita gente. Se inscrevam no canal. E é isso aí. Galera, bom show pra vocês. Valeu. Boa noite. Meu nome é Sérgio Rocha, essa é a minha blues band. Vamos lá? E aí Tchau, tchau. 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 certo, agora pode dar certo. Esse teu jeito, eu falo, já não, já te vi, você pensa o que quer, não tem problema, não a liberdade de estiver, mas se um dia eu te encontrar, tudo pode dar certo, esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar, você passa por aqui, esse teu jeito deu pra notar, eu já te vi, você pensa o que quer, não tem problema, não a liberdade de estiver, mas se um dia eu te encontrar, tudo pode dar certo, esse dia vai chegar, esse dia vai chegar, esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. E aí 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 Pode dar seu Esse dia vai chegar 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 Onde você Se puder Onde 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 valeu então pessoal tocar mais uma música minha autoral essa música esteve também é no daqui a pouco vou tocar porque agora realmente vai ter um vídeo zinho da casa de apoio à criança com câncer que é muito importante que vocês vejam esse vídeo que essa casa precisa do apoio de todos que trabalham com essas crianças milhares de crianças sofrem por causa do câncer e muitas delas não possuem um apoio às condições necessárias para o tratamento dificuldades como apoio psicológico mobilidade alimentação entre outros por isso existe a casa de apoio à criança com câncer santa tereza uma instituição sem fins lucrativos com o propósito de ajudá-las com sede no bairro do estácio no rio de janeiro a instituição atende aproximadamente 90 famílias e para manter esse projeto a casa conta com a ajuda de doadores e parceiros como ajudar esse projeto fazendo doações através das contas físicas ou online doando alimentos roupas e participando dos eventos beneficentes essas crianças precisam do seu apoio para junto com a assia ccst mudarem sua qualidade de vida faça parte desse projeto e ajude a salvar vidas com projetos sociais educação e lazer eventos beneficentes e amor e carinho anote a conta aí posso preferir clicar no link do paypal ou do pagseguro para doar aproveite e compartilhe esse vídeo ajude a divulgar esse lindo projeto câncer não é contagioso mas solidariedade é para mais informações acesse www.cacst.org.br então galera queria agradecer aí a audiência que está tendo essa live e a gente está misturando nem as músicas aí autorais essa que eu vou tocar agora é uma música minha que eu gravei uma banda para quem não sabe eu participei de algumas bandas de blues importantes aqui no rio a importância do blues no rio na década de 90 aconteceu de uma forma de singular eu pertencer o baseado em blues durante 12 anos algumas pessoas conhecem depois eu formei o blues power e gravei essa música a gente vai tocar agora e depois eu não regravei essa música a outra que eu toquei tudo pode dar certo eu regravi essa não essa ainda posso regravá-la porventura e algum outro cd que eu vá gravar mas um projeto que está na minha mente ainda é gravar no que vem um disco instrumental que eu ainda não fiz então essa música que eu vou tocar agora chama se melhor esquecer e a letra se você prestar atenção é a história é uma história real é uma história que eu passei então você pode se identificar porque a história de muitas pessoas também né de separação e tal enfim é o blues né é a temática do blues vamos lá então ok 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 ок Porque eu nunca vou ser um homem feliz Sem você vivo por um tri E tudo começou Quando te pedir Eu nunca vou ser um homem feliz Sem você vivo por um tri E tudo começou Quando te perdi Eu nunca vou ser um homem feliz Então, agora vamos cantar outra história triste agora em inglês Música do Fred King Chegou a hora das histórias tristes Agora em inglês do Fred King Clapton gravou no From the Credit Para mim é um dos melhores discos de blues de todos os tempos Someday After Wild Essa música É pra mim É um marco Da dramaticidade do blues mundial Vamos dizer assim Nossa Depois do retorno Não baixa Lá Começa aqui Tchau 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 Bem chegando a noite, desejo no ar Vou sair sem rumo, a procurar Em cada esquema que eu dobrar Existe uma oferta, é só comprar Pra saciar a fome de amar É só escolher e aproveitar Não tem compromisso, nem envolvimento Nesse vai e vem, esse movimento É bom relaxar, curtir o momento Tem tudo um preço, mas não tem sentimento Pra saciar a fome de amar É só escolher e aproveitar E aproveitar É só escolher a fome de amar 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 Então, vamos tocar uma música de um desconhecido Vamos dizer assim, bluesman americano Chamado Magic Sun Regravado por um conhecido, vamos dizer assim Bluesman chamado Robert Cray Chama-se You Belong To Me You Belong To Me I Belong To You When The Yachts Are Gimmin' I Love The Peace That We Do Darling, I I Really Love Oh, I Oh, I I Really Love A tree and a skate Go on on things Let me dance We love to make a romance Darling, I I really love Oh, I Oh, I I really love guitar solo Don't know I I You Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Super sweet. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.